Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu e o Rodrigo, juntamente com o Jeto, nosso representante aqui do interior de São Paulo, nós estamos rodando aqui essa semana para que nós possamos apresentar os nossos produtos com o intuito de fazer um treinamento exclusivo para os nossos vendedores. É mais uma vez a Sound Voice estando à frente dos nossos concorrentes e obviamente levando mais conhecimento para o nosso mercado, né? E como é que está sendo para você, Piscuila? Olá pessoal, então está sendo muito proveitoso essas visitas aos lojistas porque a gente consegue entender realmente as dificuldades que eles têm ao apresentar os nossos produtos para o consumidor final. Então nisso a gente está fazendo alguns treinamentos, falando sobre os nossos produtos, sobre caixa, sobre a mesa digital, que está tendo um grande sucesso aí, né? E interagindo muito bem com eles e chamando eles para o nosso grupo aí. É isso aí. E além de tudo isso, nós estamos passando aqui neste momento agora na Jog, que fica em Rio Claro. Estamos conhecendo o nosso painel Sound Voice, que está muito legal. O pessoal comprou a ideia e cada vez mais vendendo as nossas mesas. Rodrigo, além desses microfones aqui, condensadores que funcionam com um tablet, notebook, né? A GB Musical também tem microfones condensadores que funcionam com phantom power? Hoje nós temos o CS01, que é um modelo ótimo custo-benefício, que responde de 55 Hz até 16.000 kHz. Um microfone muito bonito, que dá para você fazer suas gravações aí, seus vídeos, utilizar ele. E ele funciona com nossas interfaces de áudio perfeitamente. Oito na primeira tela, Dani. Mudou a página. Mais quatro canais aqui, 9, 10, 11 e 12. Ah, legal, legal. Duas máquinas de efeito. Você pode utilizar um reverb, por exemplo, e um delay na voz. Ou usar dois reverb. Então o lance dela é o seguinte, você usa o efeito separado, né? Na lógica, você usa meio que um efeito solar. Só para todo mundo. E aí você usa... Pode utilizar dois efeitos. Cada canal de entrada, por exemplo, eu selecionei aqui o canal 1, certo? Tem um filtro. Nota que o 1, 2, já permanece do mesmo jeitinho. Isso é tipo compressor, não? Não, isso aqui é um filtro, um corte de baixa frequência. Vou cortar. Por exemplo, eu vou ligar uma voz aqui e quero cortar abaixo de... Ah, tá, tá. 80 Hz para não sair mais. Já tem que ir direto em cada canal. Legal. Fio nesse surdo aqui, não tem a média nem a alta frequência. Vem, faz o filtrozinho aqui. Ah, já faz o corte aí. Legal, cara. Aí você tem equalizador de quatro bandas. Ah, é? Vou colocar o banho aqui para... Pressiona? Ah, aumenta o agudo? É, aumenta o agudo, então tira. Aumenta. É, aumenta o agudo.